Para garantir a manutenção e a qualificação do efetivo policial no estado o governador Eduardo Leite anunciou o cronograma de nomeações de 4.459 novos servidores da segurança pública Eles serão chamados de forma gradual entre março de 2020 e março de 2022 Promovendo os chamamentos de forma programada para garantir manutenção de efetivos Ao lado disso, também proporcionar àqueles que prestaram, fizeram o concurso público a condição de programarem as suas próprias vidas sabendo em que momento o governo tem a intenção de fazer os chamamentos Então é respeito com a população gaúcha, em primeiro lugar, para garantirmos chamamentos que garantam a manutenção da prestação de um serviço essencial, que é o da segurança pública Com um esforço financeiro de 750 milhões de reais, serão incorporados ao quadro 2.776 servidores na Brigada Militar, 351 no Corpo de Bombeiros, 882 na Polícia Civil e 450 na SUSEP O calendário está dividido em 4 etapas de chamamento Serão chamados 1.347 servidores em março de 2020 1.788 em março de 2021 1.304 em novembro de 2021 E mais 20 servidores em março de 2022 Isso dá uma tranquilidade àqueles que estão aprovados, já sabe, pela colocação você da primeira etapa, na segunda ou na terceira etapa Isso é muito bom para o Estado, que tem um planejamento tranquilo com relação a isso E também nós, no mínimo, vamos manter os atuais efetivos Não vai haver decréscimo de efetivo ao longo do nosso governo 1.3V 1.3V 2.3V 4.5V 5.7V 5.7V 6.7V